O ministro do Supremo, Cristiano Zanin, toma posse hoje como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai ocupar vaga aberta em razão da posse do ministro André Mendonça como titular da Corte. Cristiano Zanin toma posse como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira, dia 13. Ele vai ocupar a vaga aberta em razão da posse do ministro André Mendonça como titular do Tribunal. O ministro Cristiano Zanin foi eleito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal para ocupar uma das vagas de substituto do Tribunal Superior Eleitoral em 26 de junho deste ano. Ele assume o cargo pelos próximos dois anos, podendo ser reconduzido por mais dois ou nomeado titular com a saída do TSE de algum ministro do STF. Atual diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, a EGTSE, Cristiano Zanin nasceu em Piracicaba, São Paulo, em 15 de novembro de 1975 e se formou em 1999 pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tomou posse como ministro do STF em 3 de agosto de 2023. O TSE é composto de sete membros. Três são originários do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça e dois são representantes da classe dos juristas, advogados com notável saber jurídico e idoneidade. Para cada titular há um ministro substituto.